Com certeza você já viu aqui na sua For You, essa pomada aqui que é a Baby Magic, ela custa R$10,00 de nada, mas ela entrega tudo. Gente, essa pomada, ela dá até no postinho, tá? Ó, como vocês podem ver, venda proibida, essa daqui eu peguei no posto quando a minha filha foi na rotina, né, na consulta de rotina dela. E, gente, literalmente, essa pomada, ela é muito boa. Quando a minha bebê nasceu, eu fiquei com medo de comprar, porque eu não sabia da procedência dessa vinha. Mas depois, quando ela já tava com uns 3 meses, eu resolvi comprar e testar, porque muita gente falava muito bem dela aqui no TikTok. E aí eu ficava, gente, será que ela é boa? E, gente, sinceramente, ela é a melhor pomada que eu já testei na minha bebê. E eu sempre comprava daquelas pomadas mais caras, porque, né, mãe de primeira viagem, a gente morre de medo de testar as coisas do nosso bebê. E olha só como ela é grossa, gente. Ela faz uma camada de proteção incrível no seu bebê. E se ele já tá começando a ficar vermelhinho, você passa, já melhora. Se ele tiver com assadura, melhora também de um dia pro outro. Ela é sensacional e, geralmente, ela custa 10 reais na farmácia. E se você for no posto, você consegue pegar ela de graça. Então, é uma pomada que vale muito a pena. Fica a dica aí pra vocês. Fica a dica aí.